Foi muito bom essas tardes, estavam essas vindas de drogas, foi bem maneiro, trocação de tiro, todos os TKs, entendeu? Foi bom conhecer a história de a própria princesa, foi muito bom, olhando por fora eu te achava lacrera, chata, uma pessoa ruim, eu não tinha essa impressão de você, e hoje eu tenho certeza que você não é uma pessoa assim, entendeu? Hoje eu tenho certeza que você é uma pessoa assim, que é uma pessoa boa, de bom coração, uma menina de ouro que tem um mundo pelas costas ainda pra percorrer e vai fazer muita história ainda, parabéns.